Aquele nó na árvore, tô frio na barriga que toma conta. Chame o pessoal, reúna os amigos, as amigas. A EA Sports conta tudo pra você. Ah, aquele abraço pra você que curte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja. É hora de curtir um bom futebol. Eu sou Gustavo Villani, vamos ter o prazer de contar todos os lances pra vocês, ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. É barraca central contra Newell's Old Boys. Grande expectativa pra essa partida, Villani. E eu sei que o pessoal de casa também pensa da mesma forma. Tem tudo pra ser um grande jogo. E olha quem entra em campo pelo barraca central. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Ótimo desarme, interrompe o ataque. E a gente escala o Newell's Old Boys pra você. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado. Seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Continua avançando. Segura, procura espaço. Olha, meu goleiro. Entregou a paçoca. Olha. Rebate o goleiro. Manda pra longe. Pega com segurança. O goleiro fecha o gol. Que momento, Caio. Essa foi tranquila, Villani. Mas a defesa de antes foi sensacional. Sobra campo pra jogar no ataque. Arrisca pro gol. Que susto passando por cima do gol. Que susto passando por cima do gol. Ramírez. Vai descendo. Ganha campo. Fez o corte pra dentro. Direto pro gol. Defende. Defende bem. Domingues. Domingues. Atenção pro gol. Daí, apita o final. Acabou o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Daí, apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí. Domingo. Na toca. Com paciência. Pra tentar desempatar o jogo. Não, não, não. Não, não. Perderam a bola. Acabou a jogada. Partindo. Ele vai ganhando o método. Vai ganhando o campo. O árbitro apita a falta. Carrinho imprudente no mínimo. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Sobe a placa. Tem alteração. Para no goleiro. Tem rebote. Tem rebote. Que burro. Dá zero pra ele. Acabou a jogada. Muda a posse de bola. Metro a metro. No ataque. Gol! Sai o primeiro gol do jogo. 1 a 0. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance pro goleiro defender. Ele pegou forte na bola. Sem chance de defesa. Finalmente placar aberto no segundo tempo. 1 a 0. Ramírez. Segue conduzindo no ataque. Bateu mal. O cruzamento vem direto pra marcação. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Pra bola rolar. Ramírez. E o time vem descendo pro ataque. Vem descendo pro ataque. Vem escandeio. Será que sai o gol de empate? Jogo parado para a substituição. Bola direto viaja pra área. E ele afasta o perigo. Intervenção pra salvar na área de defesa. Lá no canto alto à esquerda. Você observa. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Olha a batida. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa. Mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Finalzinho de jogo. Faltam 5 minutos. Placar apertado. Nada decidido. Duarte. Corta a defesa. Boa leitura do lance. O árbitro dá 2 minutos mais. Martela, martela pra tentar o empate no final do jogo. Fica na marcação. Fim de jogo. Três pontos lá.